Música Banda Marcial é estudantil de Ibirapitanda, sigla Banda Marcial FAEP, categoria Marcial Sinho, município Ibirapitanda, fundada em 3 de agosto de 2014, presidente Fabiola Rejane da Silva Milena, regente Wagner Sousa de Almeida, dirigente Maria Carlos Santos Bartelos, orientador de Ibirapitanda, Wellington Sacramento de Santos, coreográfico Lucas Roberto Monfim, Mó Lucas Roberto Monfim, Marisa Feminino, Calana, repertório variado, agradecimento, nosso lema, vida e natureza pela juventude emancipada, agradecemos a Deus, a família e a juventude, pelo nosso índice de acreditar na conquista e na qualidade de vida pela cultura, e com vocês, vai ali, em julgamento! Música Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.